Eu queria só te dizer que me fizeste entender o que é vida Que alegria e dor andam juntas em mim, mas o que conta é o amor Vem, toma posse de mim, vem ser minha impotência, o meu nada, Senhor Ah, tudo quero te dar, mesmo o que eu não tenho, mesmo o que não sou Pois o que conta é o amor O amor faz do meu nada amor Só o amor O amor faz do meu nada amor Sei que viver é amar Que amar é sofrer Que amar é citar Ah, bem pequena eu sou Como então desejar Só viver de amor Mas tudo podes em mim O teu único olhar Tudo em mim mudará E não sendo mais o que sou Sendo toda amor Viverei para sempre Ao teu lado, Senhor Amor Sendo toda amor Faz do meu nada amor Só amor Amor Amor, Jesus Faz do meu nada amor Só amor Amor Faz do meu nada amor Só amor